Olá pessoas lindas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Elanima e hoje eu venho mostrar para vocês algumas modificações que eu estou utilizando aqui a decoração estilo bonio chique. É uma decoração que está tendo muita tendência e você pode brincar muito com peças atuais e com peças antigas, né? Vem mais com a tendência das casas americanas. E eu vou começar com esse lindo espelho aqui, ó, maravilhoso, que quem me acompanha já conhece, que veio de Gramados, presenteada pela minha prima Natália. E aqui está, ó, a minha parede decorada com esses lindos atesanatos, ó, olha que charme, que um gramô. E eu quero mostrar para vocês que você pode brincar, ter sua casinha bonitinha, arrumadinha, cheirosinha com o que você tem em casa. Basta você ter criatividade e tudo que eu tenho aqui na sala, a maioria das coisas são feitas por mim e a minha criatividade. Bem, gente, descendo aqui, ó, tem o meu sofá, para quem conhece, né? Mudei aqui a capa, coloquei esse estilo bem aqui, que tem tudo a ver com essa tendência aí, que estamos modificando, decorando a nossa sala, ele é de oncinha. Essas almofadas aqui, ó, que é um charme branco e preto, muito bonita, ó, e ficou assim, ó. E ao lado, eu coloquei essa nova moradora aqui da nossa casinha, essa linda samambaia. Olha só como ela está cheia, está linda, gramô, um gramô. Coloquei um suprá de artesanato aqui, ó, como vocês podem ver, na base dessa mesinha de madeira, ó. Eu utilizo também peças rústicas e ficou assim, ó. Olha só a visão que ficou a minha sala, ó. Deixa eu mostrar para vocês, se dá para pegar. Olha que charme! O sofá e a decoração aqui em cima. De pouquinho, eu estou ajeitando, tá? A minha sala do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. E aqui, ó, no chão, eu tenho esse lindo tapete, que também foi presente da minha tia, Nira Silda, que me presenteou, ó. Também tem tudo a ver com esse estilo. É o cinza, é a copalha, é o preto. E logo aqui, ao lado, tem o outro sofá, que também está com o mesmo tom, ó. Deixa eu arrumar aqui. O mesmo tom. Tudo, todas essas peças bem aqui, gente, eu já tinha aqui na minha residência, tá? Não tem nada de novo. E logo aqui, gente, olha que charme. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que charme essa mesinha retrô, que era da minha avó. Olha só os pés, bem rústito, bem rústico, palito, ó. Olha o detalhe. Olha o gramô forrado com couro, ó. Coro mesmo. E eu fiz essa mesinha de centro, ó. Ficou um charme. Não sei se eu queria mudar essa cor dessa base aqui, vermelha, né? Colocar uma cozinha mais branco. Deixa aí no comentário o que vocês acham, se eu devo colocar um papel contátil ou não. Então, ficou assim, ó. Com esse lindo enfeite que eu tenho aqui, ó. Ó. Tudo isso daqui, ó. Esse arranjo aqui, são matos que eu peguei na rua. A frô, que eu fiz de junta, o garrafão. E ficou nesse estilo, ó. Ficou muito bonito, ó. Muito bonito mesmo, ó. E eu fiquei muito maravilhada. Muito mesmo. Com esse estilo, ó. Gente, é... Eu adoro peças antigas. Eu dou maior valor por peças antigas. Peças que foram de pessoas queridas da minha família. Essa mesinha bem aqui, foi da minha avó. Como eu tenho várias peças aqui na minha casa, que foi da minha avó, da minha mãe. E eu cuido com todo amor e todo carinho. Aqui, logo aqui em cima, meninas, tem essa linda jibói, ó. Que eu tô deixando crescer. Que vai ficar também uma maravilha. Minha TV. E aí, ó. E eu vou ficando por aqui. Desde já, agradeço a todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Ó, eu tô muito encantada com a minha casinha, ó. De pouquinho, eu tô conseguindo fazer esse estilo. Entender o que eu gosto. Com peças rústicas, com peças atuais. E tô muito feliz. É com o Lá de Elane Maia. E agradeço a todos vocês. E quem puder, tá? Contribuindo com o nosso canal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Pra mim, tá trazendo mais conteúdos. Entendeu? O número do meu piques. Quiser fazer aí uma doação. Ou tá me presenteando. Pra mim, tá comprando algumas peças. Que possa combinar aqui na nossa casinha. Eu agradeço do fundo do meu coração. É com o Lá de Elane Maia. Agradeço a todos vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. Vamos lá.